Chega mais perto Não quero mais saber de nada Nem mesmo te deixar e fugir na hora errada Entenda a melhor saída Quer te ter de vez na minha vida Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra um livro Se quer felicidade, vem me ver de novo Eu mais se quer amor E fico sozinho pensando em você E vejo imagens, retratos de nós Olho pro espelho, sinto meu coração Ouço baixinho o som da sua voz Dizendo pra mim que é sobrenatural Esse amor fora do mortal Dizendo pra mim que eu sou o seu astral E esse amor que está em mim é tão real Eu viajei no seu olhar Deu um sorriso, deu um segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Deu um sorriso, deu um segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos Eu viajei no seu olhar Deu um sorriso, deu um segredo Eu descobri o que é amar Pelo toque dos seus beijos